Olá, meu nome é Kleber Fogaça e eu queria primeiramente aqui agradecer a você que tem acompanhado o canal, que tem deixado suas sugestões, seus comentários nos vídeos, muito obrigado, tá? E também para você que está chegando aí, que está de repente vendo um primeiro vídeo meu aí, espero que você goste, fique à vontade também para explorar o canal, tem vários assuntos, tem vários vídeos e cada vez eu vou buscando colocar mais e também, por favor, deixe aí a sua sugestão, tá? Nesse vídeo eu quero falar um pouco da importância das escalas, então esse vídeo é dirigido para você que ainda tem dúvida, para que servem as escalas, de onde a gente tira essas combinações de notas, como que é isso que funciona, como isso funciona, para que existem tantas escalas, há necessidade de saber todas elas, como isso funciona, tá? Então esse vídeo é para você que tem dúvidas sobre isso, tá? Então vamos começar entendendo o que são as escalas, tá? Então as escalas nada mais são do que combinações de notas tiradas daquelas, das 12 notas musicais, né? Dessas 12 notas musicais, tá? Então nada mais são do que combinações que fazemos aí com essas 12 notas. Aí assim, existem inúmeras possibilidades, né? São enormes as possibilidades de combinações de notas, para a criação de escalas e outras coisas também, né? Como os arpejos e tudo mais. Bom, então a escala mais conhecida de todas é a escala maior, né? É o princípio de tudo, é por onde nós começamos a estudar, certo? Então a escala maior, mais conhecida ainda de todas é a de Dó, né? Então tirando lá daquelas 12 notas, nós vamos ter essas 7 notas aqui. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si, certo? Agora se eu pegar essa mesma combinação aí, a escala maior, e passar isso para Ré, por exemplo, já vai ficar diferente. A escala de Ré já ficaria Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó sustenido, ok? Digamos que eu faça isso em Lá, vou dar mais um exemplo aqui, para você ver como mudam, né? Como as notas mudam de uma escala para outra, né? Então a escala de Lá já seria Lá, Si, Dó sustenido, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, certo? Agora existem outros tipos de escala, uma outra escala muito conhecida também é a escala pentatônica. Existe a escala pentatônica maior e a menor. A menor talvez seja até mais conhecida do que a maior. Então, por exemplo, a escala de Ré menor, pentatônica de Ré menor, seria essa daqui as notas, né? A combinação de notas dessa escala, né? Ré, Fá, Sol, Lá, Dó, certo? Repare que a escala pentatônica tem exatamente esse nome, penta, por ter apenas 5 notas, enquanto que a outra escala já continha 7 notas, né? Então assim, existem escalas com 7, com 5, existem escalas com 6 notas ou até com mais, tá? Mas em geral, vai variar, a maioria delas, né? Vamos dizer assim, vai passar a conter 7 notas, que são as escalas, que são os modos gregos, os modos da escala menor harmônica, menor melódica e tudo mais, tá? Aos poucos a gente vai falando de cada uma delas, certo? Bom, agora, o que que é importante disso? É entender pra que que serve, né? Então pra que que a gente tem esse monte de escalas? Por que que a gente... É necessário realmente saber um monte de escalas, né? Eu até tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo dessa questão, né? Que eu faço uma pergunta, né? Quantas escalas a gente tem que estudar? Então seria legal até você dar uma olhada, se você ainda não viu, porque lá eu meio que passo uma sequência que você poderia estudar, depender até que ponto você quer chegar. Agora o importante, vamos focar nesse vídeo aqui, o importante é você entender o porquê que a gente precisa saber dessas outras escalas ou porquê que a gente... Por que que existem tantas escalas? Então, as escalas elas são feitas pra quê? Pra criar melodias, pra criar levadas, as próprias levadas do baixo, você vai se basear em notas de uma escala, né? Solos, improvisos e assim por diante, né? Agora, pra alguém ter um bom resultado e saber qual escala usar, em qual momento, é importante entender que vai existir uma base, ou uma sequência de acordes, ou simplesmente um acorde por baixo dessa criação sua. Então, as notas dessa escala tem que ter a ver com as notas desse acorde. Importante é você saber, se você ainda não sabe, todos os acordes surgem de uma escala. Na verdade, então se você imaginar, pô, tem tantos acordes, então assim, todos os acordes surgem de uma escala, e não o contrário. As escalas, elas existem muito tempo antes dos acordes. Então, quando começou a se organizar o som dos acordes, se tirou as notas dessas escalas, a partir dessas escalas. Então, vou dar um exemplo rápido aqui. Fique tranquilo que depois, se você se interessar por alguma dessas escalas, quiser saber, deixa nos comentários que eu faço um vídeo específico de cada uma delas. Algumas eu já vou começar a fazer, certo? Mas outras escalas que, de repente, você tiver curiosidade em querer saber mais, deixe aí nos comentários. Então, vou dar um exemplo bem básico aqui. Se você pegar uma escala chamada escala dórico, que é o segundo grau dos modos gregos, essa escala em Ré ficaria assim. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó. Bom, vamos entender qual o acorde que sai dessa escala. Então, essa é uma escala menor. Ela tem a terça menor e a sétima menor também. Então, nós vamos pegar aqui a primeira nota, que é Ré, que é a tônica, a terceira, que é o Fá e a quinta, que é o Lá. Isso gera um acorde Ré menor. Então, quer dizer, essa escala já é uma ótima escala para ser tocada em cima de um acorde de Ré menor. Bom, mas aí a gente também pode utilizar outras notas dessa escala. Lembrando, essa escala tem sete notas. Por enquanto, eu usei só três. Então, esse acorde poderia também ter a sétima menor, que no caso seria Dó, ou ainda a sexta maior, que no caso seria Si. Então, aí a gente teria um Ré menor com sétima, se a gente usar o Dó, ou se a gente substituir o Dó pelo Si, aí nós vamos ter um Ré menor com sexta. O que quer dizer que essa escala pode ser usada nesses acordes também. Bom, mas ainda faltam algumas notas, que são as tensões. Então, por exemplo, a gente poderia usar o Mi, que é uma nona. Então, isso poderia ficar um Ré menor com sétima e nona. Ou ainda um Ré menor com sexta e nona. Ou ainda usar a décima primeira, que no caso seria um Sol. Aí você vai ter um Ré menor com sétima e décima primeira. Ou Ré menor com sexta e décima primeira. Você está entendendo? A gente vai combinando as notas, né? Para formar os acordes. Então, por isso que é importante a gente entender quais as notas que formam cada acorde. aí é aquela relação, sempre escala acorde. Para você criar as coisas, você tem que ter essa relação. Isso não serve só para improvisação. Isso serve para criar a levada, para você compor uma música, por exemplo. Você tem que entender essa relação que as notas têm, né? Que as notas da escala têm com os acordes. Então, essa escala, vou resumir aqui agora. Vai aparecer uma tela aí com o resumo de quais acordes surgem dessa escala. Então, essa escala, ela dá origem a um Ré menor, ou um Ré menor com sexta, ou um Ré menor com sétima. Normalmente, a gente ou usa a sexta, ou usa a sétima. Mas, em alguns casos, podemos até colocar as duas notas no mesmo acorde, tá? Aí, nós podemos colocar a nona. Então, poderia ser um Ré menor com sexta e nona, ou um Ré menor com sétima e nona. Ou ainda poderia ser um acorde com sétima, décima e primeira, ou sexta e décima e primeira, e assim por diante. Certo? Tá? Então, é assim que nós decidimos qual é a escala a usar, né? Assim que nós descobrimos, né? Melhor dizendo, qual a escala usar, qual a melhor escala usar para aquele acorde. Mas, ainda assim, existem outras possibilidades para esse mesmo Ré. Então, esse mesmo Ré menor, eu poderia estar usando a pentatônica de Ré menor, eu poderia estar usando essa escala dórica, eu poderia usar a escala menor natural, que também é um modo grego, que pode ser chamado de modo eólico, tá? Então, por isso que é importante a gente saber outras escalas, exatamente para ter outras sonoridades, entendeu? Para que você tenha possibilidades, para que você explore outros sons em cima de cada acorde. Agora, claro, tendo que imaginar, tendo que lembrar que existem muitos tipos de acorde, ou seja, existem uma série grande de escalas também, né? E aí a gente tem que estudar com calma, cada um deles, né? Para poder tomar essas decisões com mais tranquilidade, tomar essas decisões com mais sabedoria, tá? Bom, então aqui, esse vídeo já está ficando longo demais, já vou começar a cortar ele aqui, é só para você entender para que todas essas escalas. Deixe nos comentários qual escala que você tem dúvida, qual escala que você gostaria que eu falasse, que eu demonstrasse, que eu vou fazendo vídeos específicos para cada um deles, tá bom? Agora, já que estamos falando desse Ré menor, eu vou dar alguns exemplos disso que eu falei, então eu vou soltar uma sequência harmônica aqui, uma sequência harmônica não, desculpa, eu vou soltar um acorde de Ré menor paradão aqui, um Ré menor com sétima, tá? E vou, primeiro fazer agora, vou improvisar um pouquinho usando a pentatônica de Ré menor, só para você ver, e depois eu vou fazer com as outras escalas também para você sentir a diferença de um para o outro, tá? A diferença de som de cada uma das escalas, tá? Então, pentatônica de Ré menor em cima de um acorde de Ré menor com sétima. E aí de Ré menor com sétima mesmo acorde, só que agora eu vou tocar a escala de Ré menor natural ou a escala é... 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 Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si bemol e Dó, certo? Repare que tem um Si bemol aí nessa escala, tá? Então, eu vou tocar exatamente essas notas, vou fazer um improviso aqui, ainda continua sendo o mesmo acorde, tá bom? E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Agora vou usar mais uma escala Sem mudança de acordo Para você entender o porquê Estuda várias escalas Para ter essas possibilidades Agora vou usar a escala de Ré menor dórico Que é bem parecida com a anterior Então ela tem Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó Então repara a diferença A escala menor natural tem Si bemol A escala de Ré dórico tem Si Tudo notas naturais Então vamos lá Vou tocar agora um pouco assim Para você sacar a diferença de sons Que é isso que é o importante A escala de Ré menor dórico E agora vou fazer a diferença de sons E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Bem, então é isso, tá? Lembre-se, deixa aí nos comentários qual tipo de escala que você quer que eu demonstre que eu vou fazer um vídeo para cada uma no decorrer aí durante algum tempo, né? Enquanto vocês tiverem interesse, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, como sempre, fiquem à vontade para comentar, para sugerir, para críticas também, são super bem-vindas, tranquilo, fiquem à vontade, tá bom? E se você está chegando agora, gostaria muito que você conhecesse melhor o canal, que você explorasse outros vídeos e se caso você gostar, se você achar legal, quiser ficar por dentro de sempre quando eu estiver postando um vídeo novo, é aquela história de sempre, se inscrever, né? E colocar lá o sininho lá para você receber as notificações, tudo bem? Então é isso, gente. Espero que tenha ajudado de alguma forma esses minutinhos aí, ok? Muito obrigado e até a próxima. Bons estudos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho